Salve amigo do canal, seja muito bem vindo sempre, desde já peço que se inscreva, curte e compartilha com seus amigos. É meus amigos a bruxa tá solta. Segundo informações a facção Comando Vermelho, conseguiu retomar o controle da comunidade Jorge Turco, expulsando os traficantes da facção Terceiro Comando Puro. Segundo as fontes nessa guerra teve a participação de homens desabrigados de várias favelas do CV, incluindo os traficantes da tropa do Marreta, que foram expulsos do Rodo e do Antares, e que teve também apoio da liderança do conjunto de favelas do Complexo do Alemão. Após reunir um grande contingente de soldados, os traficantes do Comando Vermelho subiram o morro largando o aço, e os traficantes do TCP tiveram que correr para não morrer. Segundo relatos das fontes, um morador de bem teria sido sequestrado pelos traficantes do Comando Vermelho. O homem teria apanhado dos traficantes do CV, mesmo sem qualquer prova contundente, sobre ele ser da facção rival TCP. A comunidade do Jorge Turco é palco de disputas há muitos anos. Os traficantes do Comando Vermelho agora prometem dominar o Morro do Chaves e Barro 3. Será que vai vermelhar tudo? Deixe sua opinião abaixo nos comentários. Desde já peço que se inscreva no canal, curte e compartilhe com seus amigos, e não se esqueça, fique longe de criminosos, não use drogas, e passe bem longe das bocas de fumo. Até a próxima matéria.